Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã No último domingo a igreja se rejubilou com a canonização de alguns irmãos e irmãs O Papa Francisco fez uma grande celebração de canonização Quem foram os santos agora reconhecidos com este título Salomão Lequerque Nicolau Ludovico É o seu nome civil É um irmão laçalista Um grande abraço para os irmãos laçalistas aqui de Belém que moram em Anandeua Por causa da canonização de São Salomão Lequerque O Papa O Papa canonizou um jovem adolescente de 15 anos Mártir José Sanchez del Rio Mexicano Canonizou um bispo de Palência na Espanha Manoel Gonzalez Garcia O fundador dos padres pavonianos Ludovico Pavone Um campeão da caridade Canonizou Afonso Maria Fusco Fundador das Irmãs Batistinas Com as quais eu tive um relacionamento muito bonito Conheci muito a vida deste fundador Ele Canonizou A Beata Elizabeth da Trindade Carmelita Saudação às irmãs Carmelitas Que fazem festa por essa canonização E canonizou José Gabriel do Rosário Broteiro Argentino Lá da terra do Papa Sobre o qual eu falarei agora mesmo Para a nossa reflexão de hoje O Papa Disse algumas palavras muito bonitas na sua homilia Dizia ele O início da celebração do domingo Pedia criar em nós um coração generoso e fiel Para podermos ser vivos Sem cessar com lealdade e pureza de espírito Era a oração que foi rezada em todas as nossas missas no domingo Continua o Papa Francisco Sozinhos Não somos capazes de formar em nós um coração assim Só Deus pode fazê-lo E por isso lhe pedimos na oração Pedimos como um dom Como uma obra Uma criação feita por ele Desta forma Nós somos introduzidos pela igreja no tema da oração Que aparecia No centro das leituras bíblicas deste domingo Como podemos acompanhar E também a canonização dos santos nos interpela A viver nessa direção Foram homens e mulheres que alcançaram a meta Tiveram um coração generoso e fiel graças a oração Rezaram com todas as forças Lutaram E venceram Rezaram como Moisés Que foi sobretudo o homem de Deus Homem de oração No episódio da batalha contra Amalek Lido no próximo domingo passado Nós o vemos de pé no alto da colina Com os braços erguidos Mas O peso dos braços dificultava Então Arão e Ur Fizeram Moisés sentar-se numa pedra E sustentavam seus braços erguidos Até a vitória final Este é o estilo da vida espiritual Que a igreja nos pede Não para vencer a guerra Mas para vencer na paz No episódio de Moisés Há uma lição importante O compromisso da oração Exige que nos apoiemos uns aos outros O cansaço é inevitável Por vezes já não conseguimos rezar Mas com o apoio dos irmãos A nossa oração pode continuar Até que o Senhor leve A bom termo A sua obra Também no domingo De anteontem Escrevendo a Timóteo Seu discípulo e colaborador São Paulo recomenda-lhe Que permaneça firme Naquilo que aprendeu E naquilo que ele acredita Firmemente Contudo Também Timóteo Como você e eu Acrescento Eu agora Não conseguiria sozinho Não se vence A batalha da perseverança Sem a oração Não uma oração esporádica De vez em quando Mas feita como Jesus ensina Orar sempre Sem desfalecer Essa é a maneira cristã De agir Ser firme na oração Para se manter firme Na fé E no testemunho Entretanto Continua o Papa Francisco Surge uma voz Dentro de nós Mas Senhor Como é possível Não nos cansarmos Somos seres humanos O próprio Moisés Se cansou É verdade Cada um de nós Se cansa Mas não estamos sozinhos Fazemos parte De um corpo Somos membros Do corpo de Cristo A igreja Cujos braços Estão dia e noite Erguidos para o céu Graças a presença De Cristo ressuscitado E do seu Espírito Santo E só na igreja E graças a oração Da igreja É que podemos Permanecer firmes Na fé E no testemunho Ainda o Papa Francisco Ouvimos a promessa De Jesus No Evangelho Deus fará justiça Aos seus eleitos Eleitos que clamam A ele dia e noite Eis o mistério Da oração Grita Não te canses E se te cansares Pede ajuda Para manteres As mãos erguidas Esta é a oração Que Jesus nos revelou E deu No Espírito Santo Rezar Não é Refugiar-se No mundo ideal Não é Fugir Numa falsa Tranquilidade Egoísta Pelo contrário Rezar é lutar Deixar que o próprio Espírito Santo Reze em nós É o Espírito Santo Que nos ensina A rezar Que é o nosso guia Na oração E nos faz rezar Como filhos De Deus Os santos E nós lembramos Alguns deles Canonizados No último domingo São homens E mulheres Que se entranham Profundamente No mistério Da oração Homens e mulheres Que lutam Mediante a oração Deixando rezar E lutar Neles o Espírito Santo Lutam até o fim Com todas as suas forças E vencem Mas não vencem Sozinhos O Senhor Vence neles E vence com eles Também Essas sete testemunhas Sete santos Canonizados No domingo Travaram O bom combate Da fé E o combate Do amor Através da oração Por isso Permaneceram Firmes na fé Com o coração Generoso e fiel Que Deus nos conceda Também a nós Diz o Papa Pelo exemplo Intercessão Desses sete santos Ser homens E mulheres De oração Gritar a Deus Dia e noite Sem nos cansarmos Deixar que o Espírito Santo Reze em nós Orar Apoiando-nos Mutuamente Para permanecermos Com os braços Erguidos Até que vença A misericórdia divina Lembrando os santos Que foram canonizados Na semana passada Eu me debrucei Para buscar Algumas informações Sobre este Santo argentino Um sacerdote Diocesano Que viveu No século XIX E Morreu No início Do século XX Uma região muito pobre Em Córdoba Na Argentina Na época Uma região muito difícil Com muitos problemas E ele Depois de ordenado Passa um tempo Em vários ministérios Inclusive uma pessoa Muito estudada No entanto Ele recebeu Uma responsabilidade Do chamado Curato de Santo Alberto Não havia caminhos Sem escolas Muitas serras Altura de mais de dois mil metros Era triste o estado moral De indigência Material do povo O coração apostólico Do chamado cura-brocheiro Não desanima Mas Dedica a sua vida Totalmente A levar o evangelho A educar A promover Os seus habitantes Começava a levar Homens e mulheres A Córdoba Para fazer retiros espirituais E essas pessoas Percorriam Mais de duzentos quilômetros Três dias De viagem No lombo De animais E as caravanas Muitas vezes Passavam de quinhentas pessoas Uma vez Eles foram surpreendidos Por uma nevasca Ao regressar Depois de nove dias De silêncio Oração e penitência Os seus paroquianos Iam mudando de vida Seguindo o evangelho Buscando também O desenvolvimento econômico Da zona Ele trabalhou Para fazer estradas Lutou pela promoção Das pessoas Cuidava dos doentes Se empenhou Seriamente Porque havia pessoas Que Dizia ele Estavam abandonadas Por todos Mas nunca Abandonados Por Deus Um sacerdote Que vivia Uma verdadeira Paixão Pelo evangelho Testemunhou Através das suas Atividades Com toda a força Do seu coração No final da vida Ficou Anceniano Ficou leproso Ele contraiu A enfermidade Que depois O levaria A sepultura Porque visitava Os enfermos Ancenianos E também Abraçava Os leprosos Abandonados Por ali Por causa Da sua Enfermidade Teve que Renunciar A sua responsabilidade Como paroco Viva alguns anos Com suas irmãs Em sua cidade natal E ali Morreu Leproso E cego No dia 26 de janeiro De 1914 Viveu Santamente Um sacerdote Que deu a sua vida Na paixão Pelo evangelho Esta é uma Das histórias Das canonizações Ocorridas No último domingo Deus seja louvado Pela vida Da igreja Deus seja louvado Por esses exemplos Tão importantes Tão significativos De santidade Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Continuamos Nesses dias A quinzena Do sírio A nossa quadra Nazarena Estava previsto Em nosso programa Estava previsto em nosso programa Que ontem Segunda-feira Hoje Terça E amanhã Quarta-feira Se realizasse O retiro Da misericórdia Pregado Por Dom Erwin Do sírio Bispo emérito Da apelazia Do xingu Dom Erwin Já estava aqui Em Belém Na segunda-feira Recebe a notícia Do falecimento Do padre Frederico Lá Da apelazia Do xingu Comunicou-me Que Esse sacerdote Que tinha sido Vigar geral dele E que toda apelazia E o povo Não compreenderia A sua ausência Então Dom Erwin Teve que retornar Rapidamente Para Altamira Por causa Do falecimento Do padre Ontem E hoje Para o sepultamento Então Nesses três dias Ele pregará O último dia Do nosso Retiro Da misericórdia Na festa Do evangelista São Lucas Então nós temos Esta alegria Da presença De Dom Erwin Desculpem Na quarta-feira No dia Dezenove Último dia Do retiro Da misericórdia Ontem Dia 17 Dia de Santo Inácio De Antioquia E hoje São Lucas Evangelista Coube então A mim Fazer esta pregação Para nós Estarmos Juntos Vivendo A alegria Da nossa Quadra Nazarena Aprofundando A nossa fé Estamos juntos Estamos solidários Com Dom Erwin E recebemos Receberemos Amanhã Se Deus quiser A sua presença Conosco Perguntas Que as pessoas Nos enviaram Lenilson Alcântara De Belém Este ano Uma igreja evangélica Realizou um trabalho De doação De água Aos romeiros O que o senhor Acha disso É uma igreja Vizinha Minha casa Já há vários anos O pastor Dessa igreja Tinha tomado Essa iniciativa Na época Com muita delicadeza Ele me Mandou uma mensagem Dizendo O senhor dá permissão É claro que dou O serviço A caridade A delicadeza A gentileza Tudo isso É sempre muito Bem-vindo Entre nós Será tão lindo Quando nós Diversas Condições De vida cristã Se conseguirmos Ser mais solidários E amigos Uns com os outros Sem julgamentos Sem condenações Como nós gostaríamos Que tantas igrejas Que infelizmente Tenham uma reação Anticatólica Muito forte Muito violenta Se nós conseguíssemos Que essas pessoas Descobrissem o valor Da tolerância Do respeito Ao outro E nós também Superarmos Os nossos Preconceitos Os nossos Julgamentos Em relação Em relação Em relação Em relação às pessoas De outras Confissões Cristãs Com essa igreja Vizinha da minha Casa Nós temos um relacionamento Muito respeitoso Muito fraterno Quando no sírio Eles se colocam À disposição Para ajudar-nos Quando no final do ano Sempre fazem Uma cantata De Natal E me convidam Eu vou lá Dou uma palavra Junto com eles O respeito À consciência De cada um Que bom Se nós conseguimos Multiplicar Esses gestos De caridade Gestos De delicadeza Porque diz Nosso Senhor Nenhum copo D'água Dado por amor Vai ficar esquecido Pergunta De Nájila Cardoso Aqui de Belém Alguns Promeceiros Realizam Suas promessas Com extremo Sacrifício Físico É correto Fazer isso Nájila Se alguma Pessoa Chegar perto De mim Para fazer Uma pergunta Sobre promessa Com toda certeza Eu direi a ela Não faça Uma promessa Desproporcional Às suas condições E que possa Prejudicar Também A sua Saúde Física Mas quando Alguém fez A promessa A orientação Que nós damos É esta A pessoa Pode trocar A promessa Conversando Com o confessor Na confissão A pessoa Pode trocar A promessa Mas Eu nunca Desrespeitei A consciência De quem Quer que seja Se a pessoa Fez a promessa E quer cumprir A sua palavra Bendito seja Deus É sinal De honestidade Pessoal Sinal De retidão E eu só posso Fazer O elogio Pelas pessoas Que tem Esta força Esta disposição Esta coragem E quantas Pessoas Fazem isso É realmente Algo admirável Que chama A nossa atenção Pela devoção Pelo carinho Que as pessoas Têm Jéssica Adriani De Ananindeua A faculdade Católica Abrirá Vaga No ano Que vem Sim Durante o sírio Nós já Distribuímos Alguns folhetos A respeito Do funcionamento Da faculdade Católica Nós teremos No final do ano O processo Seletivo O vestibular No ano que vem Nós começaremos Os cursos Também com possibilidades De participação De outras pessoas Cursos de filosofia E de teologia No futuro Se Deus quiser Nós teremos Outros cursos Mas por enquanto Precisamos consolidar Estes cursos Que são Os nossos Na nossa Faculdade Católica De Belém Luciana Carvalho De Bragança Um abraço A Bragança Onde eu estive No último sábado Para a posse De Dom Jesus Como novo bispo Daquela de Ossese Luciana escreve Dando parabéns Pelo trabalho Realizado No sírio De Nazaré Muito obrigado Luciana Se você Observou A meditação Que nós fizemos Na primeira parte Do programa O Papa falava Que a oração Não é para ser feita Sozinho Nós somos ajudados Uns pelos outros Não só a oração Tudo que nós fazemos Precisamos Da solidariedade Da presença Da colaboração O sírio De Nazaré É resultado De um trabalho Imenso Feito Por muitas pessoas Perto de 30 mil Voluntários E eu Agradeço Os seus cumprimentos Mas os distribuo Imediatamente A quem de direito A todas essas pessoas Diretoria Guarda de Nazaré Os padres Os sacerdotes Da arquidiocese Os voluntários E voluntárias Tanta gente Que tem ajudado Na realização Do sírio De Nazaré Luisa Freitas Parabéns pelo trabalho Da Rede Nazaré De televisão As imagens No sírio Estavam lindas Um grandioso trabalho Muito obrigado Luisa E eu devo lhe dizer Uma coisa que para mim É muito importante Nós temos Primado Pela qualidade Qualidade Das nossas transmissões De rádio Televisão Internet Jornal Para oferecer Aquilo que existe De melhor Porque se trata De serviço Ao reino De Deus E por isso Nós queremos Fazer o que É possível E para tanto Nós necessitamos Da ajuda Das pessoas Que se associam A aquilo que nós Chamamos família Nazaré Porque Quando essas pessoas Se associam A nós Elas se tornam Como o que Nossas patrocinadoras E eu peço Que você Que nos acompanha Em casa Mantenha em dia A sua contribuição Se ainda não Nos ajuda Comece a fazê-lo Porque nós Dependemos Exatamente Dessa participação Desta Vida de comunhão De todos Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Vida de comunhão Vida de comunhão Vida de comunhão Mãe Vida de comunhão Vida de comunhão Vida de comunhão